Atenção, vou falar aqui com a delegada, a doutora Bruna Carla, ela vai trazer a informação de um quiropraxista que foi preso suspeito de abuso sexual. Delegada, muito boa tarde. Boa tarde, Luares, tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Delegada, conta pra gente, ele foi preso por quê e como é que ele agia? É, Luares, o quiropraxista, o Paulo Ricardo Teixeira de Faria Góes, ele foi preso pela prática do crime de violação sexual mediante fraude. Ele foi preso na data de ontem na cidade de Britânia e conduzido à Delegacia de Polícia de Moza Arlândia. Agora, o que ele teria feito, o que a polícia já sabe a respeito do comportamento dele? É, Luares, duas vítimas procuraram a Delegacia de Polícia aqui de Moza Arlândia para relatar que durante as sessões dos atendimentos do Paulo Ricardo, ele teria tocado a região íntima delas. Isso nos momentos em que elas não estavam acompanhadas por familiares. Agora, quantas vítimas já apareceram até agora, Delegada? Não, não, não te entendi, Luares, pode repetir. Quantas pessoas já registraram ocorrência se dizendo vítima? Até o momento, duas pessoas registraram ocorrência contra o Paulo Ricardo, mas nas publicações no Instagram de outros meios de comunicação, nós já percebemos que algumas pessoas já manifestaram que foram vítimas dele ou que conhecem pessoas que foram vítimas dele. Agora, ele foi preso em flagrante? Como é que foi a situação da prisão dele? Ele foi preso preventivamente. Depois que essas vítimas procuraram a Delegacia de Polícia de Moza Arlândia, eu representei pela decretação da prisão preventiva dele e nós fomos até o município de Britânia, onde ele realizaria atendimentos. Na data de ontem, efetuamos a prisão dele e o conduzimos até aqui, o presídio local de Moza Arlândia. Agora, qual é o relato das vítimas, Delegada? O que as vítimas falam? As vítimas falam que durante os atendimentos, assim, nos primeiros atendimentos em que elas estavam acompanhadas por familiares, seja marido, seja outra pessoa, o comportamento dele era normal, era profissional. Só que nesses últimos atendimentos em que elas estavam sozinhas e que foram acompanhadas por pessoas que trabalham, pelo Paulo Ricardo, ele se aproveitou e tocou as partes íntimas delas. Então, duas mulheres até agora já fizeram esses relatos? Sim, duas vítimas já procuraram a delegacia de polícia aqui de Moza Arlândia, que foi o que motivou a decretação da prisão preventiva dele. Ora aí, então a gente continua aí acompanhando a investigação. Quero agradecer, muito obrigado, doutora Carla, obrigado por nos atender. Aí está a foto dele, caso você tenha alguma informação, possa colaborar com a polícia de alguma forma, você pode ligar no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Delegada, muito boa tarde, parabéns aí pelo trabalho. Boa tarde, Láris, eu me agradeço. Muito obrigado, então. Olha que situação, gente. A gente, até chegando o ponto, eu não sei se é exagero que eu vou falar aqui, Yuri, a mulher vai ao ginecologista, é só um exemplo com base em que nós já denunciamos, não estou denunciando categoria, não. O marido vai ter que ir junto, a mulher vai na esteticista, precisa ir junto, vai no dentista, o marido tem que ir junto, você tem que levar uma companhia para tudo agora, uma simples massagem com um quiropraxista, tem que ter um acompanhante para não deixar ninguém passar do ponto. Gente, a gente está passando dos limites, né? E isso está precisando da gente começar a ficar de olho nessa história toda, né? Daqui a pouco vai ser, como os idosos têm direito a acompanhantes no médico, em qualquer atendimento aí que você vai fazer, tem que levar um acompanhante para evitar problemas, como a gente tem visto muito aqui no estado de Goiás e no Brasil também. Bem-vindo, 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 bem-vindo.